Será que eu vou nascer... Lululululululululululululululul amanhã? Que... Ai... ... ... ... ... ... Para com essa porra aí, meu irmão... ... ... ... ... ... ... ... de paternista, com os alunos piando a leite ponteira, a ouro maltino, a pouco mortadela, tanto como advogado respeitado na O.B. Vim pra cá pensando que ia no da dança com essa espelha da puta desses alunos, não aguenta 10 minutos de porrada comigo. Morou? O que ele vai encarar? Se não, jamais. Então, o livro do artigo do quadro profissional, ele tem várias coisas...